Agora vamos falar de mobilidade sem poluir e outra, economizando no seu bolso. O que você está falando? Você está falando de Gambarato, meu amigo. A maior bike shop de Três Lagoas com promoções e outra coisa. É novembro, hein? Novembro, brasileiro gosta do quê? De futebol e de promoção. Novembro é mês de Black Friday e novembro é mês de Copa do Mundo. Ó, pensando nisso, a Gambarato criou a promoção. Promoções das promoções, um negócio nunca visto em nenhum lugar. A Gambarato fez isso, ó, pra você. Pra você, olha só o que a Gambarato vai fazer. Você que quer comprar uma bicicleta elétrica, comprar uma Aro 29, a Gambarato vai ajudar você a torcer pela nossa seleção. Nós da Gambarato vamos te dar um uniforme, você vai vestir a manta, a manta da CBF, a manta da nossa seleção. Nós vamos te dar, tá? A partir da semana que vem, quem comprar uma bicicleta elétrica, uma Aro 29, estiver vendo, vai ganhar a manta. Vai ganhar ali essa promoção, vai ganhar o uniforme da seleção. É a oficial? Não, a oficial não dá. Aí você me quebra. Mas não importa, então você pode passar na Gambarato lá, comprou sua bicicleta, você já leva, ó, levou na hora a camiseta da seleção brasileira. E toda sexta-feira a gente vai sortear o Albim lá, o jibizinho pra você preencher lá com os jogadores. Vamos sortear uma bola de futebol, a Vuvuzela e o uniforme, toda sexta-feira a partir da semana que vem. E também, galera, pensando na Black Friday, nós vamos começar na segunda-feira produtos, produtos de até 50% de desconto, ó. Essa belezura aqui, ó, essa lindeza aqui, ó, vai estar na promoção pra você também, hein? Então, pessoal, ó, o evento que nós queremos se chama, ó, Gambarato Exa Friday. Gambarato Exa Friday. Por quê? Nós queremos o Exa e também estamos na Black Friday, Gambarato Exa Friday. Fala assim, ó, é aqui que tá tendo a Exa Friday? Fala, é na Gambarato. Então, pessoal, promoção incrível, tá? Produtos com até 50% de desconto nas três lojas, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Parcelamos no boleto até em 48 vezes também. Parcelando, primeira parcela em janeiro. Pessoal, pelo amor de Deus, vamos comprar sua bicicleta elétrica ou sua hora? A Gambarato fica na Avenida Filinto Miller, número 75. Procura o Bruno lá e fala pra ele, ó, eu quero saber daquela promoção lá. Comprou, ganhou, na hora. Gambarato, Avenida Filinto Miller, número 75. Siga eles também nas redes sociais. Siga lá, ó, arroba Gambarato Bike Shop, arroba Gambarato Bike Elétrica. Ó, eu preciso depois, como é melhor, que você fazer um test drive na scooter, uma matéria com ela, viu? Vamos lá. Gambarato.